Esse é com os caras que se acham malandro Esse é pra você, mano Esse é pra você, cara Ei, tá vendo aquele cara ali? Ei, você, tá vendo aquele cara ali? Ei, tá vendo aquele cara ali? Ei, você, tá vendo aquele cara ali? Ele diz que é espérico, mas espérico ele não é Ele diz que é malandro, mas malandro ele não é E diz que é melhor qualquer um Eu acho que não, hein? Ele diz que é melhor qualquer um É o tremendo de uma neta Disfassado de um sete um É o tremendo de uma neta Disfassado de um sete um Ei Será que esse cara veio além dali? Eu venho lá do além Será que esse cara veio além dali? Eu venho lá do além Será que esse cara veio além dali, eu venho lá do além Será que esse cara veio além dali, eu venho lá do além Eu venho lá do além Eu venho lá do além Eu venho lá do além